Já começa a atirar em todos que vêm pelo caminho, ó Ó lá, ó, pega, mano, sai atirando, só sai atirando Na esperança de quebrar um e você passar, Iagão, ó, tá vendo, ó Boa, passou, é isso É sobre isso, tá tudo bem, ó Eu acredito Eu não acredito não E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Authentic e 10 vezes aqui, pessoal Trazindo pra vocês mais um vídeo da nossa série de The Cook's Lost Pets Junto com o meu amigo Iagão Fala, Tietê, você tá bom? Iagão, não só tô bom, mas eu estou mega preparado pra gente entrar no capítulo 10, galera Que se chama Barber Cook, ou? Tá bom, tá aqui, ó, de ladinho, só Pá, velho, já caindo de uma vez Vamos ver, vamos ver Esse é o penúltimo, né? Esse é o penúltimo, mano, esse é... Eu acho que aqui já é um chefão, inclusive, velho Acabou de sair do mundo meio que de doces e... Cidade, né? Era cidade, não era? Era uma cidade E parece que agora tá tudo pegando fogo, galera Então vamos aqui lá Iagão, utilizando nossa armadura de cara, que é, Jô Como sempre Vamos embora, vamos dar uma explorada no mapa Caraca, o mapa inteiro tá derretendo, hein, Iagão? Tá, né, mano? Tá bizarro Ó, aproveitar pra pegar as moedinhas no fundo Esse tá ligeiro hoje, né, Iagete? Parece que é fogos de artifício aí, DT Você dá um... Tem que tentar dar uma cabeçada Peraí, calma aí, aonde... Você fala daqui, pular pra cima Ali, ó, na esquerdinha ali, ó Na esquerdinha ali Aí nesse carrinho aí Ah, peraí não, Iagão Tem que puxar isso aqui, ó Ah, é isso, pô? Ó, ia cair uma ametralhadora, velho Quebrando tudo, velho Boa Passamos o penheiro Eita, ó, se tupeia, mano Ó, se tupeia, ó Caraca, vou derrubar esse bicho aqui, ó Bicho feio, velho Ih, é a bichinha A dica ficou em inglês, velho Eu pedi a Ferry A gente tem que encontrar alguma coisa E não cair na lava, velho Tá bom O quê? Diego? Nossa, e tem lava aí, hein Tem lava aí, mano Caraca, é uma ponte de biscoito, velho Olha isso, Iago Ah, é verdade, biscoitinho Nossa, deu até fome agora, hein Tem saudade de colocar um biscoitinho Nossa, eu tava tentando ativar Eu ia tentar ativar essas paredes aqui, ó Só que a gente tem que ir desviando dela, velho Cuidado Ah, é, mano Ó, pode crer, tá desviando Eu pensei que elas estavam pra cima, sabe? Não é, então Eu achei que elas iam também virar Não, Iago, vai pra cá, ó Muito calma nessa hora Nossa, velho Caraca, calma, calma, calma A gente tem que passar de um lado pro outro, galera Enquanto essas barreiras estão tentando tirar a gente Avança, Iagão Beleza É, aí, ó Como é block dash aí, ó Só pera Uh, chegamos, hein, mano Cara, já vou correndo aqui Uma das primeiras coisas que a gente faz, galera Quando a gente chega num terreno saudível aqui Saudível, não Terreno saudável Eu já pegar aqui uma 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 moedinha, velho Moeda, hein, moeda é importante, hein Não esquece Opa, o que que é isso aí? Coração de ferro? Coração de ferro É, é Coração de ferro Isso é louvor, né, mano Calma Né Nossa, peraí Já desculpa aqui, ó Nossa Você tá blindão, ó Não, a gente tem coração a mais, Iagão Ah, é, pode crer, mano Eu fiquei com dois corações a mais Eu acho que, galera A gente não pode pisar de maneira nenhuma Na, na lava Então eu nem vou tentar Ih, mano Ih, TT Ah, ó Pega aí, ó Puxa, puxa Calma, Iagão Agora eu tô que atirar Vai quebrando, moça Isso vai ficando mais difícil, hein Ai, ai Relaxa, Iagão A gente gosta de aventura, mano, ó Boa, boa, boa Nossa, quebramos, quebramos Nossa Ó, já ativa aqui a armadura, ó Já pega esses últimos aqui Lá, ó Aí, passei, passei Boa, mano É, é Joga e joga Joga e joga Já vai quebrando tudo aqui, ó Ó, combo Já quebrou tudo, boa Ó, quebrou até o outro ali, mano Calma, calma, Iagão Ah, não, agora é só pular Só pular Deu um bombão Nossa Caraca, mano No último, galera Quase a gente foi de base nessa daqui Ô, o coração bateu até forte Tanto dinheiro Pra ficar muito ganado Ó Vai passar não Desvia, desvia, desvia Nossa Calma, calma Aí, beleza Passamos Eita, o elefantão ali, ó Calma, Iagão Ó, já vou quebrar aqui Boa Vou pegar bastante moeda Moeda é importante, hein Já sabe Será que a moeda não pega com imã aqui, hein, velho Não pega Caraca, esse elefantão é bravo, Iagão Olha isso, mano Quero agarrar doido Me traga a dor de elefante Espera, bota a armadura Como é que você vai chegar aí perto? Tô protegido Ah, armadura rebate Olha isso Aí, ó, já derrubei ele, velho Mano Caraca, ele saiu gritando aqui pelo mapa, mano Iagão, olha o tanto de dinheiro que eu tô conseguindo pegar, velho Já tô com 80 80 80 moedas Boa, boa 80 moedas, tá Calma, Iagete, ó Se prepara Ali, ó, tem, mano Nossa, agora tá mexendo, velho A ponte mexe junto Agora tá mexendo, hein, velho Calma, pega aqui, ó Quebra, 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 quebra Dale, dale, dale Boa, mano Calma, Iagão, passamos Passamos Calma, com uma Calma Calma, vai, ó Quebrou, quebrou Boa, boa Você já prepara, mano Nossa, não, 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 não Eu nos carro com o seu Caraca, eu não sabia que ele mexia os dois, velho Tem que quebrar os dois ao mesmo tempo, Iagão Por que a gente voltou aqui do lado, Iagão? A gente não tá tão distante assim É, do ladinho, do ladinho Ó, a segunda ponte tem dois negocinhos que precisam ser quebrados, Iagão Beleza Meu Deus do céu Calma, calma Calma, joga aqui, ó Beleza Boa, boa, boa Iagão, vou quebrar tudo Quebra o de trás, quebra o de trás É, vai ser esse aqui, ó Ai, meu Deus, calma, vem, vem Nossa, Iagão, pera Erro, não, cai Nossa, quase, velho Boa Lá da frente, hein, TT Aqui, ó, vou quebrar aqui, ó Esse mesmo, esse mesmo Ó, Iagão, já passamos Com calma Já quebra, Iagão Metralhadora, mano, metralhadora Você já quebra, Iagão Já começa a atirar em tudo que vem pelo caminho, ó Ó lá, ó, pega, mano Sai tirando, só sai tirando Na esperança de quebrar um e você passar, Iagão, ó Tá vendo, ó Boa Passou É isso É sobre isso, tá tudo bem, ó Eu não acredito Eu não acredito Caramba, velho Caramba, caramba mesmo Vai, junta aqui, ó Caramba, carambola Junta tudo Iagão, beleza, passamos Ó lá, 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 ó Ó, quebrou todos, ó Sentiu, né, Iagão? Como que a pressão Nossa, beleza, ainda tá tranquilo, Kaique Calma, só um sustinho Só um sustinho Iagão, ó, já vai quebrando tudo, ó Pelo caminho, ó Já tem como passar Pronto Boa, boa Beleza Foi só pra saber se o Iagão tá em dia Não, é só, não É só um sustinho, só Ó Só Me tranca, me tranca, me tranca, ó Boa, boa Prepara, prepara aqui, ó Opa Aí, ó É sobre isso, Iagão Beleza, ó Ó, quase a gente vai de bem de novo, né, mano Pensa, pensa Pensa Que isso? A chave já tá aqui do lado, já, velho A chave tá na mão, cara E vamos desse ano Dança E dança Yeah E pegamos, velho Fizemos um ótimo Caraca Ó, moedinhas, moedinhas 33 moedas, Iagão Mandamos bem demais, hein, velho Iagão Eu acho que agora a gente já consegue abrir quem, velho Naveron ou Ditadouro Será, velho, que agora é o boss pra gente pegar as nossas cocomentes? É ele Nossa, Iago, é ele mesmo É ele Caraca, é um unicórnio isso É um unicórnio Caraca, galera, se for um unicórnio, já Elvis Já Elvis, já Elvis Não, é um... O que que é isso? Nossa, é um baleia unicórnio Não Meu Deus, Iagão É um beluga, não é? Beluga? O que que é beluga, velho? Nossa, eu tô atirando Eu acho que é esse bicho aí, ó Iagão, eu tô atirando nele mesmo, velho Nossa Nossa, ele quebra Caraca, ele dá um tiro, galera De míssel que sai quebrando todos os blocos que estão pela frente Pô, cara Tem que... Tem que sair dessa pedra, né? Iagão, ó Já vamos, ó Um naval fofo demais, letal Iagão, isso é um peixe, velho? Então, isso é um peixe, mano Ó, atirei nele Beleza F, golpe A Ah, você tem que rebater, TT Tem que rebater Nossa, passei Acho que dá pra rebater isso aí Nossa, Iagão, peguei Será que, mano, era isso mesmo? Eu acho que dá pra você rebater esse míssel aí, seu Ele... Ó Ele pegou Agarra, refletir projetos Atirei nele Pronto Ó, F F, F, F Cadê ele? Não, eu tenho que ir lá bater nele, será? Ah, eu acho que é Nossa, Iagão, tem que chegar lá no meio dele Mas será que eu consigo passar com a minha armadura no meio dele? Não, eu acho que você tem que ir desviando Calma aí, eu vou tentar jogar minha armadura aqui, galera Calma Opa, beleza Vai lá, Iagão, ó Peguei Tô pegando todos os projetos aqui, ó Vamos lá, vambora, vambora Atirei os projetos Atirei nele Agora, Iagão Ó Bate, bate isso Bateu, bateu, mano Cordou Nossa, nossa, nossa Não sei quanto tempo pode ficar na... Nossa, ele quebra Porque o bicho ficou bravo, mano Caraca, Iagão Ele tá quebrando tudo, velho Nossa, o bicho ficou bravo Nossa, você passou aqui de novo Nossa Caraca, ele quer me derrubar, Iagão Ele quer me derrubar Ele quer te derrubar Aí, cheguei Ó, calmou Boa Beleza, tamo em casa, Iagão Já vou atirar nele, hein Boa, boa Ó Você vai cair, hein Cuidado Será que a nuvem cai? A nuvem cai, eu achei, hein Não, eu tô ficando na nuvem Não tá dando nada, Iagão Será? Será? Aí, bate nele Vai, vai, mano Toma, toma Boa, boa Toma, toma Ó, Iagão caiu, caiu vida Caraca, corre, mano Caraca, corre Nossa, pega, pega vida Nossa, ele passando, ele passando Onde, hein Nossa, mano Ele vai quebrando as nuvens pelo caminho, Iagão Nossa, mano Ele não quer... Ele não quer... Mano, ele não quer que você suba no negócio Ai Tô desviando, tô desviando, tô desviando Vai, Iagão, pula pro outro lado Não 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 tem vontade de cair na nuvem, não, mano Relaxa, Iagão Relaxa Deixa com o pai, deixa com o pai, velho Relaxa, relaxa Ó Ó, já peguei aqui, ó Iagão, ó Vai, vai, vai Já bati, ó Dá-lhe um, mano Dá-lhe um Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Agora só corre, mano Só corre Só deixa com o pai, ó Já vamos correndo pra cá Aí ele quebrando tudo É um tubarão vindo, velho É um tubarão unicórnio, velho Nossa Ó, ele passou, Iagão Ele tá derrubando Tentando derrubar todas as nuvens pelo caminho Calma, mano Não deixa ele te oprimir, não Deixa ele te oprimir, não Tô deixando não, filho, tô deixando não, ó Tô já puxando aqui os negocinhos pra tacar nele, ó Beleza Ó, Iagão, tô protegido e tonado Ó Ó, ele sabe que lá vem, ó Lá vem um combo Já tomou, tomou, tomou Toma, mano Toma o tapé Nossa, bate, 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 Iagão Chacupai, chacupai Relaxa, relaxa Ó, desviei Caraca, tô no meio da nuvem, Iagão Ó Pulei Relaxa, relaxa Tá em casa, Iagão Acontece nas melhores famílias A gente vai correndo de um lado pro outro, ó Nossa, tá aqui, ó Confio Nossa, mano, ele quer te derrubar de todo jeito Iagão, não deixa ele me oprimir, não, Iagão Calma, não vai te oprimir, não Não deixa ele me oprimir, Iagão Eu confio, eu confio Não Véi Ele me oprimiu, galera Relaxa, mano Iagão, Iagão, confio Terceiro, terceiro, hein, Iagão Confio, confio Confio que é o último agora, hein Último pontapé Ó, já tô jogando, ó Toma, 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 toma Dá ali, dá ali, dá um pontapé nele Pega a vida Foi eu Nossa, quebrou a amadura dele Caraca Nossa, ele virou um tanque de guerra Caraca, o bicho tá bravo, hein, Iagão O bicho tá bravo Nossa, tem mais nem, mano Nossa, ele tá atirando, galera O bicho ficou muito bravo, velho Não Nossa, Iagão Caraca, eu tô pisando na nuvem Caiu Nossa, caímos de imensa, velho Caramba, velho Caraca, a gente foi parar no céu, né, velho Mano, despencou tudo que subiu Meu Deus, não Eita Ué, a gente já passou por esse mapa Putz Nossa, isso Viemos cair dentro do lugar dos piratas aqui, hein, velho Ok Aqui é a Bahia Napoli Trauma Mas, galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus, família Jesus Amo muito a gente Que a gente se vê nas próximas aventuras de Cookies de Lost Pets aqui no canal Valeu, pessoal Tamo junto E tchau Falou Valeu Falou